Olá pessoal, muito bom dia a todos, começando mais um vídeo diretamente da nossa querida Praia do Forte em Cabo Frio agora 10 horas da manhã, é isso mesmo, terça-feira dia 28 de março galera, ó, apesar de ser bem cedinho ainda né, pra certo, de certo modo ainda é cedo algumas pessoas aí já na praia pra curtir esse clima gostoso que tá aqui em Cabo Frio entrada de outono, mas o clima ainda de verão 29 graus de temperatura pessoal, é isso mesmo, 10 horas da manhã, 29 graus de temperatura algumas pessoas aí aproveitando o calçadão pra fazer sua caminhada, fazer seus exercícios outras aproveitando já pra chegar na praia, esse mar que tá bem gostoso, bem tranquilo e eu quero lembrar você que nos acompanha aí, tá sempre aí assistindo nossos vídeos dê aquela força aí pra gente, não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações pra você não perder nossos vídeos, e é claro, deixa o like que isso ajuda o nosso canal tá chegando a mais pessoas isso ajuda o Youtube entender que você tá gostando do conteúdo e entrega pra mais pessoas você aí que tem curtido o nosso conteúdo, que puder dar um feedback aí galera, diz aí o que vocês tem achado, infelizmente não temos a possibilidade de estar trazendo vídeo pra vocês todos os dias mas diz aí, o que vocês tem achado dos nossos vídeos, tá legal, quer que mude alguma coisa esse padrão de vídeo aí nosso intuito aqui é mostrar o máximo da Praia do Forte, o máximo de Cabo Frio aí pra vocês, trazendo um conteúdo de certo modo até rápido mas um conteúdo de qualidade, mostrando um pouquinho das nossas praias, do nosso dia a dia, tá certo? lembrar sempre, você que não é inscrito ainda no nosso canal, já dá essa força pra gente se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nossos vídeos deixa o seu like aí, que isso ajuda, colabora muito, o canal tá crescendo tá certo pessoal? então, já vai ficando por aqui, mais um vídeo aí, no nosso canal agradeço a todos aí por estar conosco, pela preferência, pela audiência um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau, tchau, fui!